Um dos destaques do Marcas Inesquecíveis será o Prêmio Colaborador Inesquecível, que nada mais é do que o funcionário que contribui para o crescimento da empresa em que trabalha. Fernanda Lin sabe bem da importância desse modelo de funcionário. Em primeiro lugar, para esse processo ser transparente, tem que ter uma avaliação de desempenho, uma avaliação de resultados, que você consiga realmente mensurar a postura, as práticas desse colaborador dentro de uma organização. O que ele agrega às outras pessoas, o que ele extrai das outras pessoas. O reconhecimento é algo inesquecível. E isso faz com que você se cobre, que cada dia você comece a evoluir mais, quanto pessoa, quanto ser humano mesmo e quanto profissional. É um momento realmente único. O Prêmio ao Colaborador Inesquecível é uma forma de reconhecer o esforço, a competência e a dedicação desse funcionário. Nessa edição, o vencedor vai levar para casa um carro zero quilômetro. Um prêmio que pretende estimular o funcionário a melhorar os seus serviços e colaborar ainda mais para que a sua empresa permaneça na mente e no coração dos consumidores. Seria a coroação de um reconhecimento, seria um fato marcante que ficaria para sempre na memória, seria inesquecível. A gente trabalharia bem mais ativamente, sabendo que tem um carro, esperando a gente lá no final do dia, para ir para casa de forma confortável. Seria muito bom. O Prêmio Marcas Inesquecíveis 2015 acontece no dia 16 de dezembro no Teresina Hall e a TV Antena 10 transmite a premiação ao vivo no programa Red Carpet.